Estou em Verona, a cidade do amor, a cidade de Romeu e Julieta. Acabei de chegar. Bom, eu vim da estação até o hostel que eu estou ficando. Hostel ou hostel, como você quiser falar. Paguei 13 euros da estação até o hostel e... Aqui em Verona eu estou 100% sozinha, sem companhia nenhuma. E tem vocês aqui comigo. Então vamos conhecer juntos essa cidade. De verdade, não sei o que esperar. Mas eu já estou achando tudo tão, mais tão, mais tão bonito. Esse castelo é mais velho que, sei lá, 20 gerações nossas, sabe? Ele não tem nada demais. É uma construção normal, mas a vista é incrível. E ele foi construído aqui, nessa localização, justamente porque tinha a vista de toda a cidade. Daí eles conseguiam controlar a cidade inteira daqui de cima. É um castelo militar. Aqui no Castelo de Pierre tem um restaurante. A minha ideia era almoçar. Mas já são, tipo, 4 horas da tarde. E aqui na Itália fecha tudo para almoço. Depois das duas, mais ou menos, você só consegue comer petisco, sabe? E aí eu sentei aqui, pedi uma brusqueta, um vinho branco. Enfim, vou beliscar. Daí depois eu janto por aí pela cidade. Mas, a princípio, bem tranquilo. Estou aqui na Arena de Verona. A Arena de Verona é bem parecida com o Coliseu em Roma. Eles faziam as batalhas aqui, assim como no Coliseu, porém é um pouco menor. Como eu vou para Roma e vou entrar no Coliseu, eu não vou entrar na Arena. Mas, é muito lindo. Vale a pena a visita, mesmo que do lado de fora. E eu sei que dentro também é muito legal. Essa daqui é a Via Martini. Não sei se é assim que se fala, mas é uma rua muito famosa. E tem várias e várias e várias lojas de grifes. E reparem que o chão é rosa. Aqui, com certeza, é o lugar mais romântico de Verona, que é a casa de Romeo e Julieta. Na verdade, é a casa de Julieta, né? Infelizmente, a história de Romeo e Julieta não é uma verdade absoluta, gente. É uma ficção. O William escutou essa história de um cara. Enfim, a gente não sabe ao certo. Mas, provavelmente, isso não aconteceu. Mas, de qualquer forma, é um amor lindo. Uma história de amor verdadeiro. E dizem que quando você coloca a mão no peito da Julieta, você tem sorte no amor. Então, eu vou colocar, né? Estou entrando no castelo velho. Que lindo! Ai, que lindo! Esse castelo, gente, foi construído em 1353. Na verdade, entre 1353 e 1556. Essa construção é considerada uma das construções mais importantes e medievais aqui de Verona. Você já se imaginou morando em um castelo? Cara, deve ser muito louco, sabe? Deve ser muito louco. Será que a gente pode associar castelos a grandes condomínios hoje em dia? Porque, por exemplo, existem grandes condomínios, né? Que tem áreas de recriação mesmo, academia e playground. Então, tem muita gente que mora em condomínios grandes e nunca sai do condomínio. Porque no condomínio tem tudo. Então, eu acredito que quem morava aqui não devia sair daqui nunca, né? Porque é enorme, tem tudo. Será que tinha vida social? É uma coisa a se pensar. Cara, eu tô encantada por essa ponte. Pra você chegar nela, você tem que passar por dentro do Castelo Vecchio. Daí você pode subir aqui, ó. E aí você tem a vista daqui pro lago. Olha que coisa mais linda. É muito lindo mesmo isso. Muito lindo. Até agora, depois daquela vista que eu vi no início do vlog, esse é o lugar mais bonito que eu vim aqui em Verona. Muito lindo. Bom dia, Verona. Segundo e último dia aqui em Verona. Hoje tá lotada a rua, gente. É muito frio. Eu quero falar pra vocês do hostel que eu tô ficando. Eu tô ficando... Espera que tem música. A Pensione della Giovanni, que é um hostel feminino, 100% feminino. E fora isso, eles também abrigam mulheres que sofreram de algum tipo de violência doméstica, ou foram abandonadas sozinhas com crianças. Então é interessantíssimo. Eu paguei 44 euros pra ficar duas noites. O quarto é separado dessas mulheres do abrigo, tá? Você fica com outras mulheres que também estão viajando e, assim... É bem simples, mas, nossa, muito confortável. Eu dormi perfeitamente bem e conheci mulheres que também estão viajando sozinhas. Então foi uma experiência muito maravilhosa. Mas olha como as coisas não são caras. Claro que é um pouco mais caro do que nos outros lugares, mas mesmo assim é barato. Tipo, uma pizza, 6 euros. Vinho branco, que é o meu preferido, 3,50 euros a taça, né? E 20 euros a garrafa inteira. Deixa eu ver uma massa, por exemplo. Uma pasta, né? La pasta tortellini, 9 euros. Tudo na nossa vida é uma questão de observação, né? Então se você não sabe o que fazer, olhe para as outras pessoas. Daí eu descobri que o pãozinho aqui é pra você passar no molho, sabe? Que sobra no prato. E aí você come e fica muito gostoso. Eu sou a pessoa mais aleatória de Verona. Encontrei uma vendinha. Aí eu comprei a Amora Mexerica, que é bem pequenininha, ó. Depois eu encontrei uma padariazinha e comprei uns biscoitinhos bem gostosos. Eu tava falando lá no Instagram, inclusive se você quiser ver essa viagem em tempo real, é só me adicionar lá. Que o Brasil ganha em um quesito. Calçada cidadã. Tipo, aqui não tem calçada adaptada para pessoas com deficiência. Na verdade, mal tem pra pedestres, porque é muito curtinho. E é com essa chuvinha e esse frio que eu encerro o vlog de Verona. Eu gostei muito daqui, apesar de que eu achei um pouco parado assim, poucas pessoas. Mas eu gostei bastante, é bem bonito. Vale a pena tirar um dia da sua viagem e passar por aqui. Se você não viu o vlog de Turino, tá aparecendo aqui na tela. E se você quiser acompanhar em tempo real, é só me seguir no Instagram. Não esquece de se inscrever, comentar e tudo aquilo que vocês já sabem. E continuaremos falando de viagem no próximo episódio do vlog. Ou de amor no próximo vídeo do canal. Você que sabe, aqui tem de tudo. Um beijo. Tchau!